Você por acaso se lembra da última vez que você jogou um jogo apenas pra se divertir? Que você deu risada, que você se sentiu feliz jogando aquilo? Pra quem é mais novo, ali entre, sei lá, uns 12 pra baixo, vai com certeza conseguir se satisfazer com o Roblox, o Minecraft ou algum jogo desses da vida. Só que pra nós adultos, é muito difícil hoje em dia conseguirmos achar um jogo realmente que faça nós nos sentimos felizes exatamente. Tanto porque hoje em dia nós temos um senso meio crítico pras coisas, como também os jogos estão ficando de certo modo ruins. Não generalizando, é claro, tem muito jogo bom. Mas a grande maioria é de certa forma decepcionante. Porque assim, antigamente, nós apenas jogávamos pra se divertir. Não importava se era jogo de corrida, se era jogo de FPS, se era jogo de arcade, não importava. Qualquer coisa já alimentava nosso senso de diversão. E por conta disso, até hoje temos jogos marcantes na nossa vida. Porque aqueles jogos eram simples, porém eles eram muito bons. E assim, muita gente leva a consideração um fator muito importante pra determinar se o jogo é bom ou não hoje em dia. Que é o fator gameplay. Calma que deu uma explicação. Quando nós éramos mais novos, nós não importávamos com história, com gráfico, com enredo, com nada disso. Apenas gameplay. O que nos trazia diversão nós achávamos bom. Não é à toa que até hoje em dia muita gente considera o Super Mario, Mario Bros, Mario Kart. Toda essa franquia do Mario muito boa. A franquia do King Kong e a franquia do Sonic, pra galera mais old né, acima de 30 anos. Eu cheguei a jogar muito desses jogos da infância, mas não foram jogos que me marcaram muito de certa forma. Porque eu realmente preferia jogos ou de PS1 ou de Playstation 2. Que daí sim é minha geração. E mesmo na geração de PS1 e PS2, ninguém ligava direito pra se era história boa, se era isso, se era aquilo, apenas pra se divertir. Mas é claro que nós jogávamos o modo história mesmo sem saber sobre o game. Aliás, até uma coisa interessante, quando nós íamos comprar o jogo, nós não comprávamos o jogo pelo conhecimento dele em si, e sim pela capinha do jogo. Se a capinha do jogo era bonita e parecia ser bom, nós comprávamos. O famoso 3x10. E por conta disso tinha vários e vários jogos para ser escolhidos. Nós não precisávamos necessariamente da opinião de uma pessoa fora pra poder comprar um jogo. O que muita gente faz hoje em dia, a galera só compra o jogo se a galera tá elogiando aquele game. O que é um erro, porque tem muito, muito jogo bom que tem, de certo modo assim, uma avaliação baixa, mas que são jogos simplesmente maravilhosos. Lembrando que cada um tem uma opinião, tá? Então pra você um jogo pode ser bom, pra outra pessoa pode ser ruim. Então é variado, tá? Então não fiquem limitados a uma certa avaliação pra poder comprar alguma coisa. E assim, além desse quesito de avaliação e ver o que a galera tá falando sobre aquele jogo, hoje em dia nós temos um senso mais crítico sobre as coisas. Pois ao decorrer do tempo, com o nosso envelhecimento, nós fomos percebendo as coisas boas de cada jogo. Percebendo que certo jogo tem uma história boa, que certo jogo tem um enredo, um mundo mais interessante do que outros. E por conta disso fomos padronizando esse negócio de, pra um jogo ser bom, no caso pra nossa convicção tem que ter uma história boa, ou tem que ter um gráfico bom, ou tem que ter uma dublagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então eu meio que fica preso nesse quesito de, tem que ter alguma certa coisa pra me atrair pra jogar aquele jogo. O que acabou tirando aquele senso de diversão sobre os jogos. Porém trouxe uma coisa muito especial, a experiência. Tem muitos jogos que fazem você ter uma experiência magnífica jogando. Um bom exemplo disso é o Red Dead 2, que é um jogo que tem uma história simplesmente magnífica, um gráfico absurdo. Personagens que realmente ficam na cabeça, como o Dutch, o Arthur, o John, e entre vários e vários outros personagens que marcam na sua vida. Muitas pessoas até hoje não entendem do porquê que muita gente fala muito bem de alguns jogos, como The Last of Us, God of War, é GTA e tudo mais. Mas esquece que esses jogos tem coisas especiais. E estamos deixando de lado o fator diversão sobre esses jogos. Então por conta disso os desenvolvedores estão deixando de lado o fator diversão pra focar na experiência do jogador. O que não, não é ruim, mas por conta disso fica mais difícil pra meus jogadores achar alguma coisa que realmente faça nós felizes, posso assim dizer. Lembrando que eu não tô falando necessariamente de você dar risada de algum jogo, de você se lazoar com os amigos em jogo online, não é isso. E sim um jogo que preencha esse fator de diversão, sabe, dentro das pessoas. Que faça ela sentir prazer por jogar aquilo, sem necessariamente ser uma experiência de algum jogo muito bom. Não é à toa que até hoje muitas pessoas resolvem jogar jogos antigos pra se divertir em vez dos novos. Como por exemplo, eu vou dar um exemplo do Playstation 2, vai? Um Dragon Ball Budokai Tenkai 3, aquele jogo de luta muito, muito bom de Dragon Ball. O Naruto Ultimate Dia 5 da Vida também é um jogaço que, porra, até hoje eu jogo esse jogo. O Resident Evil 4 que é um jogaço muito, muito bom, porém um jogo já meio antigo, né, já tem mais de 18 anos esse jogo. GTA San Andreas, Mario, Sonic, entre vários e vários outros jogos. Porque hoje em dia é difícil achar um jogo realmente chamativo nesse quesito, sabe, pra os adultos hoje em dia. Porque igual eu falei pra crianças, qualquer coisa já faz ela feliz. Se você dá um Roblox pra ela jogar o Minecraft, coisas assim da vida, ela vai se sentir muito, mas muito alegre jogando. Que era exatamente o que acontecia com nós na nossa infância. Nós não ligávamos necessariamente se era um jogo de terror, se era futebol, se era isso, era aquilo, não ligava pra nada. Apenas jogava pra passar o tempo. Só que hoje em dia fica meio difícil, porque nós pensamos, será que vale a pena eu gastar meu tempo nesse jogo em específico? Porque você não sabe se necessariamente você vai gostar do jogo pela sua própria opinião, ou se o jogo é ruim porque, sei lá, foi desenvolvido mal. Então fica difícil achar alguma coisa interessante pra você fazer. E assim, muitas pessoas tentam achar isso em jogos online, por exemplo. Jogando um CSGO, um Fortnite, um, sei lá, um Arzone da vida, o Valorant e até outros jogos desse modo. Só que no final, ela acaba não se divertindo, e sim ela acaba meio que se irritando mais. Porque chegou num momento que todos os jogos online basicamente ficaram tóxicos. Você abre um jogo, ou você é chingada por uma criança, ou por um tiozinho, ou pra isso, pra aquilo, você não tem pra onde fugir basicamente. É claro que se você, sei lá, chamar cinco amigos seus e se juntarem pra jogar, vocês vão se divertir muito. Mas você sozinho, entrar nesses jogos e tentar ter uma experiência de esquisito, fica muito, muito mais difícil. Porque ou você vai cair com alguém troll, ou com alguém te xingando, ou isso e aquilo. O que quebra também esse fator de realmente se divertir com jogos online. Porque cair entre nós, jogar um jogo, sei lá, dar um exemplo assim pra galera mais nova, um Free Fire da vida, assim, sozinho. Não tem muita graça, é mais divertido jogar com outras pessoas. Então por conta disso, você percebe que tem vários fatores que quebram esses jogos de hoje em dia pra fazer os adultos em si se divertirem com esse tipo de coisa. Porque ou você não tem tempo pra jogar, e por conta disso, escolhe algum jogo aleatório, ou sei lá, uma avaliação do YouTube, ou da Steam pra poder jogar aquele jogo. Ou você acaba jogando o jogo que você joga normalmente, pode ser algum jogo online, algum jogo com modo de história, ou coisa desse gênero. Porque você não tem um leque de possibilidades, porque você não sabe se o jogo vai ser bom ou ruim por falta de tempo. Você não é mais criança a ponto de você poder jogar o que quiser, a hora que quiser, e simplesmente achar alguma coisa que te faça feliz. Porque igual eu falei, os jogos eles estão numa pegada mais séria, eles agora tem que estar uma história bem trabalhada, um gráfico bom, isso e aquilo pra poder agradar o jogador. E não necessariamente focado na gameplay, na diversão, de fazer o jogador, como posso explicar assim, sair da realidade, sabe, se divertir jogando aquilo. É claro que pra algumas pessoas isso é fácil de ocorrer, mas não na maioria. Hoje em dia você percebe que as pessoas têm dificuldade de achar um jogo realmente bacana pra ela. E por conta disso, ficamos limitados a experiências de jogos. Não que seja ruim, experiências de jogos são muito boas, você joga algum jogo que de certa forma vai te marcar. Só que falta aquela essência de diversão, aquela coisa que te faz você ficar animado basicamente. Mas eu espero que algum dia volte quando chega a forma dos jogos. Mas e aí mano, gostaram do vídeo? Um vídeo meio sem roteiro, dando mais minha opinião, comentando aqui com vocês sobre essa nova geração de jogos. Espero que você tenha gostado e caso tenha gostado desse vídeo aí, deixa nos comentários que eu trago mais, fechou? E também caso tenha gostado, dê mais comentários aí, ideias de vídeos nessa pegada, tá? Sobre eu comentar sobre e até talvez eu faça um roteiro sobre. É isso, muito obrigado a assistir, tamo junto a nós e eu espero que você encontre aí a sua diversão matinal, fechou? É nóis!